Boa noite, na verdade acho que é um resultado e uma derrota muito difícil de digerir. Estava aqui a falar com os meus professores e não consegui me recordar de um jogo em que me sentisse desta forma. Muito difícil de digerir, porque acho que na globalidade até fizemos um bom jogo. Na primeira parte muito difícil, condicionados, muito condicionados pelo vento, conseguimos fazer aquilo que tínhamos para fazer. E de tantas bolas lançadas para a área de lançamentos de natural para Santa Clara, acabou por sair uma segunda bola de um cruzamento, faz o golo. E nós sempre, tranquilos, atrás do resultado, chegamos com mérito à igualdade antes do intervalo. E quando a tendência, se poderia esperar que nos fosse favorável por causa até do vento, estamos a favor do vento da segunda parte, estranhamente o vento deixou de se fazer sentir. Mas também não explica, não explica tudo. Santa Clara faz dois golos num espaço de 10 minutos. E uma bola perdida por nós num livro direto e assim se constraem dois golos. E nós, atrás do resultado novamente, com critério, com qualidade, fazemos um gol fantástico numa jogada fantástica. E depois, a partir talvez dos 70 a 75 minutos, acredito que vai sendo aquilo que vou sentindo, que as nossas emoções toleraram-nos talvez a capacidade de raciocínio. e sobrepuseram-se às ideias e ao discernimento e à lucidez para poder continuar a fazer aquilo que tínhamos vindo a fazer até então. A Miss Santa Clara conseguiu aguentar o resultado até ao fim, o 4-2 acaba por ser demasiado, como é óbvio, penalizador para todo, para a nossa equipe. Mas, mesmo só a derrota em si, acho que já é muito difícil de digerir, é o meu sentimento neste momento. A sua equipe vai mostrar algumas dificuldades na transição defensiva, como é que explica isso? Se se refere ao segundo golo do Santa Clara, na verdade, é uma bola perdida que... As dificuldades que nós sentimos na nossa transição defensiva estão realmente ligadas ao sucesso que o Santa Clara conseguiu ter nessa transição defensiva e nesse ataque rápido que culminaram em golo. Não é um momento onde nós tínhamos muitas dificuldades, não é? Normalmente somos uma equipa bem preparada, normalmente, e no curso do jogo foi muito bem preparada. Nesse lance, na verdade, também, volto a dizer, com mérito do Santa Clara conseguiu fazer o lance da jogada. Jorge Simão, 15 minutos no balneário ao intervalo, dá a tática, e a primeira coisa que acontece é de fazer dois gols. A equipa, esse terá sido o momento do jogo? A equipa sofreu e sentiu por esses dois gols? Claro que sente, mas, mesmo assim, eu acho que nós conseguimos ter lucidez e não fomos ao tapete, continuámos vivos, continuámos dentro do jogo, portanto, até que conseguimos fazer um delíssimo golo no 3-2, em circunstâncias muito difíceis. Em circunstâncias muito difíceis, portanto, com dois golos a rejada, mas, mesmo assim, continuámos vivos, continuámos dentro do jogo. Como digo, muito difícil de gerir. Ok? Obrigado. Obrigado a todos.